salve salve galera vou mostrar pra vocês aqui ó e o Igor tá pedindo o Igor tá aqui moleque aí aí ó a jamanta dos caras aqui ó meu irmão de Deus hein moleque que essa não tem chato esse Igor aí ó o caminhão dos caras tá tudo limpo aí ó eles vão jantar ali agora nós estamos aí aí ó aí o Igor tá vendo aí ó boa tarde a todo mundo aí não conhece o caminhão dos caras aí ó transantano eles estavam lavando aqui o dia inteiro hoje lavando aqui os moleque é o pura folha esqueci o nome do outro manhotei aí galera ó primeiro pretinho qualificado tá vendo aí ó as lanternonas lá de cima tá vendo a transantana esse aqui é o caminhão do pura folha vou fazer um vídeo com eles depois aí ó pra mandar um salve pra vocês aí falou um abraço pra todo mundo boa noite a calça do pura folha fez um cabide aqui não é perigoso chora boi aí ó aí galera tá aí ó essa é a nave do pura folha aí o caminhão dele qualificado tá aqui no posto aqui em roseira estamos aqui em roseira aqui quem vai pro rio eu tô indo pra são paulo e eles estão indo pro sul né a cidade deles estão carregado aí e tá aí galerinha aí ó caminhão top qualificado é o caminhão da transantana mandar um salve aí pra galera aí de todos os flogueiros aí tá de plantão todos os flogueiros aí ó tá de plantão tá vendo moleque é caprichoso hein mandar um abraço pro davi condé pro darles aí davi condé a jamanta aqui ó aí ó qualificado é isso aí ó tá vendo aí ó mandar um abraço pro maurício de bandeirantes mato grosso ali também pra toda a galera aí que vem acompanhando mal assombrado manda um abraço aí também pro andonico quilico ó aí quilico caminhão do moleque é top né moleque é caprichoso e seu filmão azul não dá pra ver lá dentro não não dá pra ver lá dentro não dá também bagunçado aí mas só alegria falou gente fazendo um pequeno vídeo aí pra vocês verem aí a jamanta do porafolha aí da transantana aí beijo pra todas as meninas aí que vem acompanhando mal assombrado e um abraço pro curupira pro igor longo pro risadinha pro zoinho abraço pra toda a galera aí que vem acompanhando mal assombrado aí falou gente se entendeu e compreendeu tá aqui ó galera que curte caminhão rebaixado e erguido mal assombrado sou eu tudo de bom fui